Música Não perca mais nenhum vídeo novo publicado aqui no canal Para isso clique neste ícone em forma de campanha Depois selecione enviar para mim todas as notificações deste canal A partir daí você nunca mais vai perder um vídeo novo do nosso canal E aí galerinha do Youtube, sejam bem vindos ao canal TDC Projetas Este é o nosso primeiro vídeo do ano de 2017 Queria dar vocês um feliz ano novo, que vocês possam em 2017 realizar todos os sonhos de vocês Bom, mas a vida continua e estamos aqui com mais um projeto para o nosso dia a dia Bom, é um projeto que vai evitar possíveis gastos desnecessários se você tem impressoras em sua casa Muitas impressoras utilizam o chamado cartucho E esses cartuchos costumam entupir ou queimar com frequência Daí eu então resolvi fazer um desentupidor de cartucho Porque você pode estar utilizando esse desentupidor para desentupir o seu cartucho E evitar a possível compra de um cartucho novo Porque muitas vezes o cartucho está entupido e você pensa que ele está queimado E compra um novo Então para evitar esse possível desgaste A gente vai ensinar como faz um desentupidor É muito simples esse efeito, qualquer pessoa pode fazer E a gente vai mostrar agora Bom, você vai precisar de uma seringa Essa seringa que eu estou utilizando é uma seringa de 20 ml Eu preferi usar ela porque é uma seringa que tem maior sucção Maior e consegue sugar mais tinta Então uma seringa de 20 ml é ideal Também estou utilizando a borrachinha do êmbolo De uma seringa de 10 ml Você pode também utilizar uma seringa de 5 ml E assim sucessivamente Bom, depois que você tiver essas duas peças Você vai precisar de uma chave Para fazer um pequeno furo Na borrachinha do êmbolo Eu estou utilizando uma chave Philips Eu vou focar aqui a câmera para ficar melhor para vocês Você coloca essa chavinha Na parte de cima do êmbolo E vai girando ela Até que a chavinha possa Atravessar a borrachinha do êmbolo Quando a borrachinha estiver furada Você vai remover a chave E você vai introduzir O bico da seringa Dessa forma aqui A parte côncava da borrachinha Fica para fora E o pino do êmbolo Da seringa de 20 ml Você encaixa aqui Vocês podem ver que vai ficar dessa forma Não se assustem, é normal Para normalizar Você sobe a borrachinha um pouco para cima Vai subindo E ela vai ficar dessa forma Pronto galera O nosso sugador de tinta Para desentupir cartuchos Está pronto Agora eu vou testar aqui Esse nosso desentupidor Utilizando Um cartucho de impressora HP Este é um cartucho 60 Colorido E ele está praticamente entupido Eu já fiz alguns testes Para verificar Se esse cartucho iria funcionar Com o nosso desentupidor E ele funcionou Então eu acho que não deve ter muita tinta Lá dentro Mas eu vou tentar desentupir Mesmo assim para vocês O procedimento de desentupimento É muito simples Você coloca essa borrachinha Em cima da cabeça de impressão Do cartucho Eu coloco ela E aperto assim com dois dedos Daí você faz a pressão Para puxar A tinta Já está saindo um pouco de tinta aqui A minha como eu falei para vocês Eu já tenho sugado muita tinta dele E daí não está saindo muita tinta Porque o cartucho está quase seco Mas eu vou tentar puxar mais uma vez Aqui para vocês Já saiu um pouco mais de tinta Vocês podem ver Vou melar aqui meu dedo Olha Já saiu um pouco mais de tinta Vou tentar sugar mais um pouco Olha Saiu um pouco mais agora Então Essa técnica Ela é muito boa Para você que tem impressoras em casa E não quer gastar dinheiro Porque o cartucho pode estar entupido E você pode pensar Que ele já está queimado Está bem? Aqui não saiu muita tinta Porque esse cartucho já está seco Mas Quando o cartucho tiver muita tinta dentro E você fizer a sucção Vai sair tinta Bastante aqui dentro da seringa Atenção galera Antes de você fazer esses testes Do seu cartucho Certifique-se Que tem tinta dentro dele Porque se não tiver tinta Ele não vai conseguir sair tinta por aqui E você vai pensar Que o seu cartucho pode estar queimado Quando ele pode estar entupido Está bem? E aí Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve no nosso canal E o link Vai ter um link Na descrição desse vídeo Para que você possa Apoiar o nosso canal Tá? É muito importante isso E até a próxima